Missão Impossível Missão Impossível Vou vivendo a zega de Abu Platina vai virar ferro Se não cumprir com um ordenado papel Meu amor Era suposto te ver hoje Gasolina subiu E hoje estou a morar em longe Ai, meu amor Queria tanto te ver hoje Não tenho como ir Candomeiro subiu de preço Mamãe Eu sou da Mayanga Sou da cidade Eu sou do Rangel Ai, sou do Gueto Eu sou do Maritimo Que zamba vem com ritmo Sim, sou do Quilamba A fotografia que tiramos no bodado bairro O rolo queimou A fita acabou Sinto no meu peito Saudades do Mindelê Aquele triste Lê Da Santa Maria Ai, samba, 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 samba Mamãe Samba, 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 samba Ai, samba, 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 samba Ai, samba Eu sou da Mayanga Sou da cidade Eu sou do Gueto Eu sou do Maritimo Sou do Gueto Que zamba vem Com ritmo Sim Sou do Quilamba Ai, ué Eu sou da Mayanga Sou da cidade Eu sou do Kāzenga Sou do Gueto Eu sou do Maritimo Que zamba vem Com ritmo Sim Sou do quilomba Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Eu sou muito pra aprender Nessa partida, gente Aí não fica doente Desça-me, põe-se em tá Samba, 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 samba Samba, 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 samba Eu sou muito pra aprender Samba, 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 samba Mamai, 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 mamai Mamai, mamai, mamai Mamai, mamai, mamai